Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O número de acidentes e de mortes nas rodovias federais caiu durante a operação Rodovida, realizada entre dezembro de 2016 e último dia 5. De acordo com o balanço divulgado agora há pouco pelo Ministério da Justiça, os acidentes graves tiveram redução de quase 30%. Já o número de mortes foi 16% menor se comparado à operação anterior. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mais de 1 milhão e 500 mil pessoas foram fiscalizadas durante os três meses de operação. Entre as principais infrações estão o excesso de velocidade, a ultrapassagem em local indevido e a ingestão de bebida alcoólica. Estão abertas as inscrições para quase 85 mil vagas remanescentes do programa Universidade para Todos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site do ProUni. O prazo vai até 5 de abril para quem não estiver matriculado em instituição e até 5 de maio para os já matriculados. As bolsas integrais são para os candidatos com renda familiar bruta por pessoa de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais para quem tem renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. E vamos agora direto ao Palácio do Planalto ter as informações com o repórter Mara Kenupi, que conversa com a gente ao vivo. Oi, Mara! Olá, Leandro! Hoje, aqui no Palácio do Planalto, ao longo do dia, o presidente Michel Temer vai se reunir com parlamentares e ministros. À tarde, o presidente participa da cerimônia de sanção da lei de revisão do marco regulatório da radiofusão. E à noite, Temer participa aqui em Brasília de um evento sobre logística e infraestrutura. E o diário oficial de hoje traz publicada a lei que institui uma semana nacional de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. Será sempre na última semana do mês de novembro. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer falou sobre a importância dessa semana nacional de conscientização e que essa é uma das leis que ele sancionou, que reforça o respeito e a valorização da promoção da igualdade de gênero. Volto com você, Leandro. Então, Keimara, obrigado pelas suas informações. A gente vai falar agora sobre reforma da Previdência. Depois de uma reunião com líderes da base aliada, o líder do governo na Câmara disse que a necessidade de se fixar um prazo de seis meses para que estados e municípios promovam mudanças em suas previdências é uma possibilidade, mas que ainda não há nada definido. Chegou a ser ventilado essa possibilidade, mas nada mais do que isso. Então, o que está valendo é aquilo que foi anunciado na semana passada. Não há nenhuma alteração. O que foi ventilado é exatamente essa questão dos seis meses. Foi uma sugestão que foi dada, que pode vir a ser discutida, obviamente, mas não avançou em absolutamente nada e, portanto, o que fica valendo é a obrigatoriedade de estados e municípios lá em relação à Previdência. E Belém, no Pará, é sede do maior encontro internacional sobre proteção social na região amazônica. É o seminário Pan-Amazônico de Proteção Social, que conta com representantes de nove países da região. O encontro reúne até sexta-feira representantes da área social de oito países além do Brasil, que estão inseridos na região amazônica. Além de gestores públicos, participam integrantes de povos e comunidades tradicionais, pesquisadores e membros de organizações internacionais, como o Banco Mundial e a Unesco. O objetivo do seminário é debater e trocar experiências sobre proteção social no contexto regional da Amazônia. Além do Brasil, participam representantes de Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Guiana Francesa, República da Guiana, Suriname e também da Venezuela. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário fez a abertura do encontro. Segundo Osmar Terra, os países buscam uma agenda social para a Amazônia em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas. No momento que o mundo todo se organiza para a Agenda 2030, os objetivos de desenvolvimento sustentável são reavaliados. A ONU mobiliza todas as nações do planeta para discutir. Nós tínhamos a obrigação de trazer para essa região, para o pulmão do mundo, que é a Amazônia, esse debate. Principalmente porque o que predomina no noticiário são os debates sobre as questões do meio ambiente, as questões do desenvolvimento, mas não se fala da população vulnerável. A secretária nacional de assistência social destacou que o encontro é inédito. Estão presentes todos os países latino-americanos aqui. E o que nós queremos? Nós queremos realmente, primeiro, refletir junto e pensar uma agenda social com as prioridades que interessam. E, segundo, nós queremos até um compromisso maior para avançar. Para o governador do Pará, o maior desafio é reduzir as desigualdades sociais e a pobreza na região amazônica. Todas as vezes que vivo um momento como esse, eu tenho um renovar de esperanças. De esperanças de que essa Amazônia, que é cantada em prosa e verso, pelas suas riquezas, pelos seus minérios, suas florestas, seus rios, etc., que, sem dúvida, ela possa um dia ser cantada também pela qualidade de vida da sua gente e do seu povo. E nós ficamos por aqui e voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho